Recarregando. Abortamento... Dois aberto, velho. O Medina e a... Caralho. Spike no chão. O Medina me deu uma bala de classic. Uau, que prainho, velho. Day, Tuesday, Wednesday. Nossa, tem Deadlock lá do outro lado. Seven days old. Dardo de choque. Pego, porque eu cuidei na Vipercoça. Viperview a Spike, né? A Viperview a Spike? Os caras já sabem da Spike, velho. Vipercoças, guys. Dardo de choque. Eu também. Vim tá nela. Não tem se eu sabia da Spike e o cara não me passa call, velho. Cartão Ínimo. Nossa, jogaram muito, né? Eu vi o cara no EMEA fazendo... Sem drone, aí eu achei que eu poderia fazer também, velho. Vou começar dronando de dentro da casinha. Vareidou, apareidou. Tá na parede. Mais um, ó. A Deadlock tá aí também. Tem também do... Recarregando. Localizando. Recarregando. A dead bomb tem vandal até. Que jeito de vandal. É a Deadlock. Vou pegar a vandal. Abriu a Deadlock. 55, galera. O Medina tava na cabeça da Deadlock. Como é que eu não matei, velho? Calma, calma. Eu não vou limpar isso. Querem fazer domínio padrão A com drone, spot... Vê o que que dá? Ó, eu vou... Eu vou spotar aqui, aí eu vou cair e dronar de baixo, tá? Ok. Revelando a área. Out lá eu não vi mais. Deve ter. Coloquei nada a nas foras de porta. Címa. Címa acíma. Mas um aí não bom Baixo, velho. O so. Ele jogou bem, esse cara joga bem o Deadlock. Eles nerfaram o tiro na corda, mano. Meu Deus. Esquerda, pra trás. Ele tá dronando também. Deve ter trás do bomb. Pra trás. Camarote. Eu vou acertar. Ainda tava aqui, mano. Recarregando. Eles vão temer. Eles vão temer. Eles vão temer. Eles vão temer. Boa. Mandei fechado. Tchau, tchau, tchau. Tá lá, tá lá ainda, tá lá ainda. Coisa aberto, velho. O Medina e a... Caralho. O Medina me deu uma bala de classic lá. Puta, que pariu, velho. Pô, o Medina tá no bombe. Caralho, peraí. Eu tô azarado, mano. Muita dificuldade em dois rounds da B, né? Mano, eu vou começar dronando daqui. Se eu tagar, eu vou ultar alguém aqui. Inimigo. Eu sou o cazador. Reina aqui. Faz o bombe. Tô botando o bombe junto com a Reina na esquerda. Jogado no caim. Revelando a Reina. Jogado no caim. Jogado no caim. Jogado no caim. Já escutaram a gente voltando aqui, eu acho. Tão pelo meio. Tão pelo meio? Vou voltar com você, Jet. Amarelo, Jet tá amarelo ideal. CT, CT. CT recuada. Tem um bombe no CT. Localizando. Meu território! Minha... A direita, a direita, em cima. A gerador, gerador. Cuidado. Tem um spot. Tão localizando. Ele tá avançado, né? Vamos lá. Ele tá em baixo, né? Essa compa também tá uma merda, gente. Tem dois duelistas e a gente tá tomando cruzado toda hora. Cara, é ganhável, tá? Ele sai daí e a gente vai mirando e ele perde. Caralho, jogou um. A deadlock também tava aí. No amarelo. Uma morte de... Tubo. Tem um tubo. Tem um tubo. Tem um tubo. Vai vir em cozinha esse pá, velho. Eu vou tentar explotar. Revelando a área. Ah, é... Em cima, mas... Deu... Ah. O último jogo. Resta um inimigo. Boa. Posso dronar pra vocês também. Estão aqui. Quatro, quatro. 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 Inimigo no ar. Que cabralho? Veja lá que tá montando. Ah, meu... Olha, o que tá acontecendo, velho? Cosa é que saiu, parede? Eles vão temer. Veja lá que tá montando. Ele ainda ta de alto, né? Eles estão lá pra trás ainda, galera. Acho que eles vão voltar a B. Meu Nuba. É mais B, tem mais B. Tem que estar do meio alguém, Rene. Olha, eles estão localizando. Não dá pra escutar esse aqui, não, cara. Cortando a visão. Estou bom. Estou no meio, Rene. Tira a carga que vai... Vai passar, vai passar. Boa. Moconeio. Localizando. Pode ter passado embaixo do duto, tá? É gap. Mas acho que não passou. Tem o último para o plant. Dronar. Ativando o drone. Inimigo na hora. Comendo. Cuidado, cozinha, tá? Vou voltar o clique. Foi dado, alô. Tem aqui na esquerda. Matela. Quando der o clique na B, o último. Vai voltar para o meu. Abriu. Inimigo no B. Chegou. Sou o caçador. Voltou. Vai pegar passagem, Terman. Revelando a área. Rote pronta. Spike no chão. B. Guardo de choque. Resta 30 segundos. Ainda está para a direita. Vou dar a volta. Vou dar a volta à cozinha. Vou dar a volta à cozinha. Resta 1. Um amarelo aí, né? Boa, né? Eu tenho um voltando. Olha a mesa. Avança avançada. Está na minha esquerda. Estão na minha esquerda. Esquerda embaixo? Não, sai. Enchei, mas... Tirou. A máscara é essa da direita. O trap na cozinha está ativado, né? Ela desativou agora. Está marcada. Resta 1 inimigo. Ele deve estar baixo do B, mano. Em vários meios parados. Decolar. Em A também. Passou um já, eu acho, hein? Não existe, Fulca! Peguei a gente. Vai para aqui também. Intrugues. Eu não vi o cara por conta do... Muita vida. Voltou para o KNG. Deve ter gerador. Casta 1 inimigo. Mergulhe em trevas. Obrigado por me carregarem. Tamo junto. Mano, a Isa está fazendo um bolo, velho. Vitória dos defensores. Nossa, velho. Cheiro gostoso da... Para ver quem era Deadlock. Jogava bem, tá? Ele tinha algo chamado Mira. Little JVKS. Vocês conhecem? Jogava bem esse Little JVKS aí, hein, mano? Jogava bem, mano.